Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com você para mais um vídeo, um vídeo diferente. Você pode até pensar, mas agora o que vai sair hoje? É sabão? É receita? É família? É tanta coisa? Agora até um passarinho sim, um passarinho. Eu constantemente deparo com situações com pássaros aqui no meu bairro. Eu quero explicar para você o que acontece e a situação desse pássaro que está aqui que eu vou mostrar para vocês. E o que eu quero mostrar para vocês, falar para vocês que eu já socorri bem, tive canarinho que cai dos telhados aqui. Depois eu devolvo ele à natureza e amanhã faz oito dias. No último domingo eu fui para o trabalho da igreja e duas horas depois eu voltei e na ida eu já encontrei na beira do asfalto esta rolinha caída e eu achei que era um filhote. E na volta eu peguei, ela tinha andado alguns metros depois, eu fui conferir. Eu não sei se é um gato ou se é alguém maldoso que pegou e arrancou as penas de uma asa dela, que ela não consegue voar. E o rabinho dela também está até um pouco machucado. E eu peguei então e socorri esse pássaro. E já tem uma... amanhã faz oito dias que eu estou com ele preso. Eu coloquei nessa gaiola, eu vou dar alimento, vou mostrar para você como eu vou preparar o meu alimento para dar para esse passarinho. E como a gente vai cuidar dele, depois que ela estiver com a asa, tudo direitinho, seu rabinho aí, a gente vai devolver ela de novo para a natureza. Porque ela está aqui, aqui tem muito gato e ela não podendo voar e ficando só no chão, ela obviamente já teria sido alimentada, alguém já teria sido alimentado dela, melhor dizendo, que seriam os gatos. Então, primeiramente aqui, essas partes aqui do fundo da gaiola, nós sabemos que a aguinha dela está aqui, né? Os pássaros, principalmente a rolinha, gostam muito de ficar no chão e ela alimenta um pouquinho de areia. Então, eu tenho um pouquinho de areia aqui. Um dos objetivos da areia é que quando ela fizer as peças dela, não agarrar aqui no fundo, fica mais fácil para limpar. E que ela gosta também de deitar na areia, gosta de limpar suas penas, né? Para ela estar limpando na areia. Então, eu vou colocar aqui essa areia para que ela possa ficar em liberdade. Como ela é um animal selvagem lá, não é domesticado, ela está realmente arisca. Ela vai espalhar um pouquinho dessa areia, com certeza, mas ela precisa do contato com a terra e também de ser alimentado, né? Vamos lá, se ela machucasse o pezinho aí. Onde foram tiradas as penas, ainda sangra um pouquinho. E nela ficar arisca, a gente tem que fazer por onde ela não fica aqui estressada. Agora, o alimento dela, eu comprei aqui um pouquinho de painço. Ela gosta muito de canjiquim, só que ela não pode comer uma coisa só, né? E vou colocar aqui, ó, metade e metade. Uma colher de painço e uma colher de canjiquim. Calma aí. Ela está um pouco arisca, agitada. Vamos misturar aqui, tanto a canjiquim como o painço. Vamos fazer. Então, está aqui a raçãozinha dela. Vou colocar aqui no recipiente. Ela não é como os demais pássaros, porque ela vai gostar de comer aqui no dispenser, né? Nós vamos ter que improvisar o meio e colocar ali no coxinho para ela se alimentar ali. Então, eu vou colocar aqui dentro. Não adianta colocar muito, porque ela é sozinha. E aqui ela vai se alimentar. Vou pegar para mostrar bem de perto para você. Como é a rolinha que nós estamos aqui socorrendo. Nós estamos aqui restaurando ela. Como ela está. Mostrar bem de pertinho para você ver. Olha aqui. Como ela está. Tem um cocôzinho aqui, né? A gente vai limpar. Passaram aqui, depois terminam de limpar. Já até caiu. Então, olha. Arrancaram, machucaram ela. Parece que tentaram matar ela. Algum animal. Algum bicho. Eu acho que é um gato. E aqui as asinhas dela, que está até sangrando já. Porque arrancaram com muita força. Parece que o gato está ficando ali fora. Se deixar, vão comer mesmo a rolinha, né? Então, é isso aí, pessoal. Se você tem gostado aí da nossa atitude de carinho com o animalzinho aí. Deixa um like para nós. Inscreva-se no canal. Eles, eu, artes e criação. Se não é um canal assim de mexer com animais. Estamos aqui socorrendo. Esse animalzinho, essa rolinha. Ela não é um filhote. Mas ela está, como já mostrei para vocês, machucada. A outra asinha dela está completa. Olha como é. Só que a de cá arrancaram as penas todinha. E depois de alguns dias. Eu acredito que aí dentro de um mês ou dois meses. Ela deve ter recuperado, com certeza. Mas não deixaram nada do rabinho dela. Então, pessoal. É o vídeo de hoje, né? É isso aí. Operando aí com a natureza. Salvando esse animalzinho. Se você gostou, deixa um like. Compartilhe. E até o próximo vídeo do canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que tem nos dado apoio no canal Eliseu Arte e Criação. E acompanhado aí o nosso dia a dia, ok? Um abraço. Ative o sininho da notificação. Se é o primeiro vídeo meu que você está vendo. Inscreva. E participe. Que nós temos lá mais de 400 vídeos gravados. E que você possa também nos ajudar aí. Ok? Um abraço.